Rafa do céu, que história é essa que tá chegando de Chapada? Eu não vou nem antecipar, vou deixar pra você contar os detalhes. Bom dia novamente, Rafa. Pois é, Trindade, esse caso vem de Chapada dos Guimarães, a pouco mais de 60 quilômetros aqui de Cuiabá. Joel Miranda da Silva, ele já possui 20 passagens pela polícia por diversos crimes, usava tornozeleira eletrônica e saiu da cadeia há pouco mais de seis meses. Até aí tudo bem, ele tinha saído da cadeia, respondeu por violência doméstica, estava usando tornozeleira eletrônica, ficou na casa da mãe Chapada dos Guimarães e estava indo, e bem, procurando emprego. Seis meses se passaram, ele voltou a beber cachaça e usar crack. Ele chegou em casa por volta das 11 horas da noite, raivoso, querendo dinheiro, porque ele já estava alucinado sob efeito de droga. Ele pediu dinheiro para a mãe, a mãe não deu dinheiro, o que ele fez? Saiu quebrando a casa toda. Nós temos fotos que mostram aí como que ficou essa casa. Ele destruiu o fogão que a mãe estava cozinhando no momento. Depois ele quebrou cadeiras, destruiu cômodos da casa com pauladas, porque ele queria dinheiro. A mãe, ainda insistindo em não dar dinheiro para ele comprar drogas, ele pegou essa idosa pelo pescoço, tentou esganar ela. Ela conseguiu escapar, ele pegou uma faca e tentou desferir na barriga do filho dele de 18 anos. Na casa estavam a mãe, o filho e também uma pessoa com deficiência, que seria a tia desse jovem. Os três saíram tomando rumo ignorado, gritando, pedindo socorro pela rua, e foram aparados por um pastor de uma igreja que fica ali próximo à casa dessa mulher. Veja o que o delegado confirmou sobre esse caso. Nós separamos um trecho dele falando sobre o crime. Vamos assistir. Chegou na casa da mãe, a gente estava morando com a mãe e o filho e uma tia. Chegou à noite, depois de ingerir bebida alcoólica. Então, chegou alterado e começou a ameaçar a mãe, querendo dinheiro, quer dizer, obrigando a vender alguma coisa. E a mãe, naturalmente, já conhecendo o filho, tentou conversar, mas ele partiu para cima da mãe, enforcando a mãe. O filho entrou, ele pegou uma faca e tem testemunhas dentro da casa que viu ele partindo para cima do filho com a faca na mão para enfiar na barriga de forma agressiva. Então, ele tentou, ele tentou matar o filho, né? E aí, seguinte, todo mundo fugiu, o filho conseguiu desvincilhar do pai, fugiram para a igreja. Os policiais conseguiram prender este homem ainda em flagrante. Vamos ver o que o delegado disse sobre a prisão. Muitas vezes o suspeito, o suspeito confessou. Tivemos testemunhas que viram ele tentar matar o filho com a faca, né? Colhemos essas subjetivas, então ficou um inquérito bastante robusto. E aí, conseguiu representar pela prisão preventiva e o juiz deferiu. Ele voltou para o sistema. Tem mais de 20 passagens pela polícia, né? Responde a vários tipos de crime, inclusive no contexto da violência doméstica familiar, como foi também agora, de forma grave. Então, ele responde por tráfico, por ameaça, por homicídio, enfim. É um sujeito conhecido na região, conhecido pelos familiares, perigosíssimo. Não pode ficar em sociedade, ingere bebidas, ingere drogas. É usuário, não resta dúvida. E comete essas atrocidades aí, querendo dinheiro da família, etc. Josuel Miranda da Silva, ele segue preso. A justiça manteve a prisão dele. Ele foi encaminhado aqui para a capital. Vai cumprir pena, vai esperar o julgamento no caso, no centro, na Penitenciária Central do Estado. A PCE, aqui na capital. Eu pedi para o delegado mostrar a capivara dele. Ele responde por diversos crimes. Violência doméstica, tráfico de drogas, tentativa de homicídios, homicídios, associação criminosa. E ele estava preso porque ele tentou matar as mulheres dele com facadas no peito. Na época, aqui em Cuiabá, ele desferiu quatro facadas no peito dessa mulher, também porque ele queria usar drogas. De acordo com o delegado, ele não mostrou arrependimento e disse que não pretende sair do uso de drogas e também da bebida alcoólica. É nítido que ele é dependente químico, então ele foi para o presídio novamente, vai aguardar aí o julgamento e deve responder por mais esse crime. A mulher, a mãe dele, uma idosa que foi esganada, está em uma casa de amparo ali em Chapada dos Guimarães, porque ela está com medo de voltar para a residência. Então está a mãe e também a tia, que é deficiente física. O filho recebeu alguns atendimentos médicos porque levou facadas na barriga. Que caso em Trindade, tomara que ele continue preso aí por um bom tempo e reflita no que ele fez antes que acabe em uma tragédia. Exatamente, Rafael, muito obrigado. Antes que termine uma tragédia, ele já tentou contra a vida de várias pessoas. Se a justiça não fizer algo, daqui a pouco essa história vai terminar em tragédia.